Música Oi linduchas, oi linduchos, tudo certo por aí minha gente? Então vem que vem pra mais um vídeo Eita Lelê, teve jeito, vocês venceram Eu finalmente me rendi a esse negócio de fotos Tumblr Você nem se fala assim esse trem Mas vocês pediram tanto, tanto Nossa, eu acho que eu perdi a noção Pediram quando eu tava grávida pra fazer fotos Imitando fotos Tumblr na gravidez Agora imitando fotos Tumblr com o bebê, né Que a Bela tá agora com 4 meses E tá uma modinha mesmo desde o ano passado Aqui no Youtube, né, nesse negócio de fazendo Fotos Tumblr, imitando fotos Tumblr E eu fui me renda assim, sabe Resistir o máximo que eu pude Só que agora não deu Porque a Bela tá tão gostosa Sério, cara, a Bela tá um troco Mas um troco que eu falei Ah, eu vou fazer esse trem Não deu pra resistir Talvez eu vá me arrepender futuramente De não ter aproveitado essa fase tão gostosa Ela já tá querendo sentar Ela já tá soltando gargalhada Ela já tá rindo do nada E a cada movimentinho dela A vontade que eu tenho é de tirar umas mil fotos Então eu vou aproveitar essa vibe, né Que eu tô querendo mesmo fazer essas fotos Essas fotos Tumblr E vou filmar pra vocês Vamos ver se vai ser fácil, vamos ver se vai ser difícil Os vídeos que eu assisti, inclusive, amei Me diverti muito Acho bem legal essa pegada, assim Apesar de ser uma modinha Apesar de tá todo mundo fazendo Acho que cada vídeo é um vídeo Cada pessoa é uma pessoa E acaba saindo algo novo Tirei algumas fotos inspirações, assim, do Google Imagens Vai ser essas fotos que vão me guiar Que vão me basear Mas assim, já vou avisando Que a gente vai se inspirar Não sei se vai sair 100% idêntica Até porque, tipo assim A roupa vai ser diferente, né O bebê é diferente A mãe é diferente Então é apenas uma inspiração Vamos ao vídeo Espero que vocês gostem Já me segue lá no Instagram, tá Que é o arroba Thaís e Valber Pra você ver essas fotos postadas lá Editadas Tudo certinho Porque aqui vai ser só a bagaceira, né mulher Aqui vai ser só o por trás das câmeras Vamos lá, vamos começar Vamos lá pra primeira foto Vai ser aqui no quarto mesmo E a foto de inspiração é essa aqui É uma coisa de mamãe e bebê na cama A cama tem que estar com um aspecto meio bagunçadinho Vamos tentar Oi gente Oi Aqui a estrela sou eu desse vídeo, né Então vamos lá Vamos lá, vamos lá Cadê? Cadê a mamãe? Ei filha, filha Olha que mamãe, olha Olha a mamãe Ela só quer olhar pra boneca Milhares de fotos depois, gente Vocês vão ver aí no vídeo agora O que a gente conseguiu, tá Deem uma olhadinha aí Agora alguém quer saber Cadê o cachê dela Porque tipo Né filha? Deu muito trabalho Vamos pra próxima Próxima foto Vai ser a Bela E um bichinho Então A Bela já está aqui O bichinho vai ser esse Ó, meninas E aqui tá o cobertor Vamos começar a arrumação Pronta a minha modelo Minha modelo mais linda Mais gata A fotógrafa já está ali Pronta a fotógrafa Pronta a fotógrafa É modelo e troca de roupa, filha Trocamos o look Porque modelo é modelo Modelo troca de roupa Toda hora, né filha? Muitos papéis higiênicos E vamos reproduzir Ou pelo menos tentar Esta foto Vamos lá Vou botar o pé Sabe por que eu tô fazendo isso? Pra ficar o máximo assim Mas aí eu tenho que ficar mais alta Que eu tenho que botar o pé And it's feeling so crazy How fast All these months go by All these months go by Go by Go by But they tell me Don't stress Cause that shit It be all in your mind No Yeah, that shit It be all in my mind And I wonder É isso A impressão que eu tô Que ela tá numa poltrona Gente, vamos lá Mais uma foto Já troquei o look Porque senão Vou ficar o vídeo todo E as fotos todas Do mesmo jeito Troca o look de Bella também Ela está aqui Princesa Rainha Princesa Rainha Olha como você tá linda Pronta pra mais uma foto? Pronta? Então vamos lá Vem que vem Agora vamos tentar reproduzir esta Aqui no sofá da sala Torçam cruza os dedos Porque eu já tô exausta Oi Ela tem que deitar no seu No seu Puxa mais Isso Hora do gagal Por aqui Paramos tudo Sessão de fotos Pausada Porque esse momento aqui É mágico Esse momento valeu Vamos pra mais uma foto Eu troquei tudo do lugar Aqui no quarto Gente, ó Tirei cama Tirei travesseiro Joguei tudo no chão Almofada Tá explicado Por que eu demorei De fazer esse vídeo agora, né Porque eu sabia Que ia dar uma mão de obra Mas vocês merecem Todo esse trabalho E agora a gente vai fazer Essa foto que tá aqui na tela Vamos tentar reproduzir Com o que temos pra hoje Vem que vem Batom vermelho pra quem te quero Porque agora Nós vamos imitar Essa foto aqui, ó Vamos lá Fui, gente, foi isso Deu muito, muito, muito trabalho Fazer esse vídeo, então já curte muito Tá? Compartilha Porque amanhã a gente suou a camisa por aqui Mas valeu muito a pena, eu amei As fotos, vocês também gostaram? Comentem Que foto vocês mais gostaram? Qual foi a foto que vocês acharam assim Mais tumblr no negócio, sabe? Comenta aí que eu quero saber Espero muito que vocês tenham gostado, espero muito mesmo Pretendo fazer mais vídeos assim Porque apesar dos pesares foi muito divertido Fui, beijo, fiquem com Deus